Presidente e Conselho Veterano Combatente e Libertação Nacional Ria Kleman Há todo assunto, né? Há fim ramada a diálogo do Presidente da República Francisco Gutesh Luolo e a Palácio Presidencial para o PT Dili, segunda, né? Ter veterano Ria Kleman e a diálogo neveterano Sirrus Presidente da República Há toda decisão imparcial, constituição RTL Haruka ou de for solução dia para a situação reilaram Estrutura Combatente e Libertação Nacional Nemos Russo Líder da Resistência, Sira Tenk Ramutu, pode resolver o impasse político, né? Há toda a Bela Rússia que povo teve os papebeik Líder da Resistência, Sira Tenk Ramutu, pode resolver o impasse político, né? Há todos enfrentados. Ago anoen, Há todos, Há todos, Há todos, Sira Tenk Ramutu, Pá Ex-Po A gente tem que fazer isso. O Brasil já está em um alcance, a gente já está em um lugar para a estrada, o Brasil já está em um lugar de situação. Agora está em frente a ela. Então, o Brasil já está em um lugar de trabalho, o serviço está em um lugar para fazer uma situação. E nós temos que fazer um problema para resolver o problema. Nós temos que fazer a sua excelência. Nós temos que resolver o problema para a política e a gente, e eu tenho a decisão de imparcializar a lei e a Constituição. E, aliás, eu tenho a Constituição da República, com a sua excelência Presidente da República. A Constituição da República, com a sua excelência Presidente da República, com a sua excelência Presidente da República. A Constituição da República, com a sua excelência Presidente da República, com a sua excelência Presidente da República, com a sua excelência Presidente da República.